Salve, salve galera do canal, salve, salve para todos que estão vendo esse vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal, para quem não me conhece, eu sou o Jota e bora para mais um vídeo hoje aqui pessoal, hoje a gente está com o que aqui ó, estamos com o Xbox One S pessoal, One S, o que que está acontecendo com ele, ele não liga nada pessoal, o cliente deixou ele aqui, falou que parou, simplesmente parou de ligar do nada, então, aqui ó, ele está ligado na tomada aqui, ele está ligado, certinho, vamos vir aqui ó, aperta, não dá bip, não dá sinal nenhum, não faz nada, simplesmente ó, não liga de jeito nenhum, então hoje a gente vai estar fazendo o que aqui, vamos estar desmontando, peço até desculpa aí pelo barulho que é a loja que é de frente para a rua pessoal, então toda hora tem carro, caminhão passando, então vamos estar desmontando e dar uma olhadinha nesse aparelho, ver se é algum curso na placa, se é fonte, o que que está acontecendo com esse aparelho, beleza? Então bora lá, então pessoal, vou desplugar aqui ó, a tomada, deixa eu tirar aqui ó, agora o que que eu vou fazer, vamos desmontar ele, como desmontar ele? você vem aqui ó, nessa parte aqui debaixo dele ó, essa daqui, com a espátula e vem destravando ele todinho, entendeu? eu vou destravar ele rapidinho aqui porque minha câmera ficou muito em cima e não fica legal para poder destravar, calma aí só um minutinho pessoal, já destravei aqui ó, vou virar ele aqui para vocês verem destravei, está vendo? é só trava, tá? a tampa de baixo aí ó está vendo? é só trava agora eu vou vir aqui ó, e tirar os parafusos só verde para tirar a tampa de cima, tá pessoal? vou tirar os parafusos aqui rapidinho, para o vídeo não ficar tão longo só um minutinho aí, rapidinho aí pessoal, tirando o último parafuso aqui ó, da carcaça aqui para tirar essa carcaça de cima tirei aqui ó, o último parafuso verde agora você vai vir o que? para tirar essa carcaça vai vir aqui ó só é fazer isso aqui ó, puxar a lateral, está vendo? tanto de um lado como do outro ali aí você vem ó, deixa eu virar ele aqui você vem e levanta assim ó, para cima está vendo? vem tirando para frente aqui ó desculpa aí pelo barulho hein pessoal tá? tirou aqui ó ela sai completa de cima e depois você vem ó tira essa daqui também ó aí você vai ter acesso ao aparelho a parte de dentro do aparelho, tá? tirou essa daqui botei aqui de lado a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o que pessoal? que eu costumo ver logo de cara a fonte, tá? então vamos remover aqui ela deixa eu virar o aparelho aqui, tá? para remover a fonte são esses três parafusos aqui ó esse, esse e esse aí você consegue remover essa fonte vamos a primeira coisa que eu testo logo quando o aparelho desse entra na loja que não está funcionando assim que não liga nada a primeira coisa que eu faço é remover essa fonte e dar uma testada na fonte, entendeu? vamos dar uma testada fora no montímetro para ver se essa fonte está boa, tá? tirei aqui ó os três parafusos tá? remover os três parafusos agora eu vou virar o aparelho de volta aqui ó virar ele vou vir aqui ó levantar essa parte aqui do onde segura o HD vou levantar aqui só para poder remover ah não, deixa eu desplugar a primeira fonte vou vir com a espátula aqui ó que tem uma travinha ali na fonte no conector da fonte vem aqui bem devagarzinho ó tirei, tá? agora eu venho aqui ó na parte onde é o HD vem e levanta assim ó na diagonal tirei a fonte aqui deixa eu deixar o aparelho de lado aqui ó para vocês verem deixar ele aqui de lado, tá? o que que eu vou fazer? eu vou plugar a tomada aqui na fonte e vou testar aqui ó pelo espino, tá vendo? o preto aqui é o negativo e o cinza é o positivo eu vou vir aqui no multímetro testar aqui ó vou ligar o meu multímetro aqui já tá na escala aqui ó da voltagem, tá? para ver essa fonte tem que estar passando 12 volts 12 volts vamos lá vamos aqui ó positivo aqui no primeiro pino de baixo e no primeiro pino aqui ó e de baixo olha primeiro pino ali e o negativo no segundo pino ó tá vendo? não tá passando nada ó tá 0, 0, 0, 0 certamente essa fonte está ruim porque eu vou pegar aqui ó só para ver se o multímetro tá legal bipando tá funcionando tá legal não tá com nenhum erro nada disso vou tirar essa fonte aqui ó deixar ela aqui vou pegar uma outra logo aqui que eu já tenho aqui até separada já deixo até separada para poder testar pessoal aqui ó deixa eu tirar essa daqui que é a dele vamos lá vamos botar aqui vamos ver aqui ó de novo tá ali na escala certa positivo e negativo vamos ver aqui ó lá 12 volts tá vendo? tá passando ali ó carga quer dizer aquela fonte ali tá ruim agora vamos fazer o que? vamos colocar essa fonte aqui no aparelho pra ver se não tem mais nada e se ele vai ligar funcionar entendeu? se o aparelho vai ligar vamos lá vou botar aqui ó não vou nem encaixar ela ali só vou encaixar a pina aqui ó deixa eu encaixar aqui encaixei agora vamos testar né vou ligar a fonte aqui cadê a tomada? pessoal não deixa de seguir hein pessoal deixa aquele likezão e se inscreva no canal vou ligar aqui vamos lá vamos ver aqui vou ó já ligou pessoal aí ó colher funcionando tá vendo? a luz aqui ó deixa eu virar aqui pra vocês ó a luz aqui ó já acendeu do aparelho tá ok ó aí pessoal viu? no caso esse modelo esse aparelho aqui o cliente só vou passar o orçamento pra ele da fonte da troca da fonte e vai ficar legal no caso desse aparelho aqui só foi a fonte ainda bem não não foi pra pra placa tá? então se você gostou desse vídeo deixa aquele like se inscreva no canal e ativa o sino valeu? muito obrigado e fui!